Meus amores, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Débora, do Débora Crochê Artes e Vlogs e eu recebi um recebidos da Maria Cristina, lá do Goiás, para fazer coisas para doação. Quero agradecer ela em primeiro lugar. Ela é amiga da minha mãe e eu vou mostrar para vocês o que eu recebi. Uma lãzinha amarela, uma lãzinha, aqui tem, vamos ver, eu estou gravando com a mão e mostrando com a outra, com sobrinhas aqui, tem a verde, tem a amarela, uma lãzinha branca, uma lãzinha preta, outra lãzinha branca, para mim aqui é uma lãzinha fruta cor, que eu falo, lãzinha azul, mais azul, lãzinha marrom, vou pegar o resto aqui para mostrar para vocês, tá? lãzinha branca, uma lãzinha tipo um vinho, aqui tem um saquinho de lãzinha amarela e azul, para mim isso é azul, um roxinho clarinho e tem branco, tem marronzinho aqui e aqui tem branco, e também eu vou tirar aqui para vocês verem, uma linha da Merci Crochê, com destino a fazer alguma coisa para doação, para a gente poder usar a hashtag fazendo bem. Cristina, gratidão, Deus abençoe, obrigada por ter me mandado essas lãzinha, pode ter certeza que eu vou fazer, e vamos ajudar algumas crianças que precisam. Obrigada, eu fiquei muito feliz, Deus abençoe você, e se Deus quiser, logo eu estou gravando um vídeo com os meus trabalhos dessas lãzinhas para a gente doar. Fiquem com Deus.